Papaizinho, o que nós viemos fazer aqui perto das letras de lixo? Filho, eu vou te mandar o papo na real mesmo. Olha só, eu não quero mais que você seja meu filho. Você tá muito mal criado, julgando seu pai, desobedecendo sua mãe e tá muito ruim isso aqui. Tá igual a sua mãe que sai da burra. Não, papai, meu Deus do céu, vai ser feliz. Papai, o que aconteceu? O que aconteceu? Ai, que zaralho mesmo. A minha vida tá toda zaralhada. Papai acaba de me abandonar no meio das latas de... Ai, meu Deus. Algo de errado não está certo. O meu papai acabou, galerinha, de me abandonar na frente das latas de lixo. Agora eu não tenho papai nenhum. E eu não tenho nada que agrade minha vida. Ai, abandonado nas latas de lixo. É, galera, eu acho que a coisa tá parecendo ficar cada vez mais feia pro nosso bebê Sonic. E eu já peço a ajuda de vocês deixarem aquele like pra que ele tenha, sei lá, uma felicidade nessa vida dele e pare dessa bagunça total e ele ache alguém que goste dele. Eu não sei, os pais não deveriam abandonar os filhos. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com a maldição da bruxinha Ravena. Galera, então se inscreve no canal, clica aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E se você lembrar, me segue também no Instagram porque lá tem coisas da hora, hein? Bora pra essa aventura zaralhenta. Enquanto isso... Eu tô de saco cheio desse mundo. Eu tô muito tediada porque o Maurício terminou comigo. Maurício Moura é o meu namorado. Ai, odeio. Quer saber o que eu quero fazer agora? Eu quero me distrair com o meu bastão universal da magia. Eu vou fazer uma maldição e vou tacá-la bem no bebê Sonic pra acabar com a vida daquele fracassadinho. Yes, como eu adoro destruir as vidas das pessoas. Eu sou a Ravena Bruxinha da Estrela, hein? Caracas! Ela quer amaldiçoar o bebê Sonic. Será que ela já amaldiçoou o próprio Sonic pra abandonar o bebê? Eu fiquei sem entender. Eu acho que ela não entendeu muito bem. Agora vamos ver o que acontece realmente. Ai, eu vou voltar aqui. Ela tá voltando! Ai, meu Deus! Deixa eu sair daqui. Eu consegui também amaldiçoar o Sonic para abandonar o seu filho bebê Sonic. E agora a vida vai ficar muito mais delícia porque eu vou arrumar o Sugar Daddy. Eu acho que eu entendi. Essa cena dela é do passado porque ela falou que vai amaldiçoar o Sonic, só que o Sonic já estava amaldiçoado. É, as coisas estão difíceis aqui na minha vida. Mais tarde... Ai, ai! Tô seguindo nesse estacionamento, rá! Pra escutar e me se pose! Ah, eu quando não começo a não ter pessoas me supervisionando, eu começo a ouvir esses trepes que não prestam. Ah, que carro bonito! Ah, olha só a rodona desse carro! De quem será? Hum, eu já sei! Eu vou esperar o dono desse carro chegar pra ver se ele me adota. Porque com toda certeza esse cara tem muito dinheiro! Rapaz! Eu vou esperar bem aqui atrás, na surdina, pra ver se o dono desse carro aparece. E eu faço uma carinha bem fofinha pra ele, pra ele me adotar. Ah, agora eu vou esperar! Será que ele foi botar gelo no pé? Ei, 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 ei! Quem tá aqui? Bebê? Ai, quase, quase, quase! Quase que ele descobriu! Ah! Oh, oh, Tio, oh, Tio, tem uma... Meu Deus do céu, gente! Ah! Tio, você tem uma moedinha pra mim? Tem uma moedinha pra mim? Eu sou um bebê super fofinho! Bebê Sonic? O que você quer com o Shadow? Ah, na verdade eu queria com o dono desse carro Por um acaso você é o dono do carro? É lógico que eu sou Eu sou vermelho e preto, e ele também Ah, que legal, tio Shadow Na verdade Meu papai me abandonou E eu precisava de alguém pra me adotar Ai, meu Deus Eu não acredito, droga Ah, eu agora vou Olha só, pra ser bem sincero Droga Você está o que? Olha, eu realmente Eu precisava de um filho porque a minha vida Está muito chata Ele terminou comigo ontem E tudo mais, eu não estou vendo mais Força de vontade Sabe, no nosso relacionamento E não tem nada pra mim me divertir Eu queria um filho pra poder ficar Caraca Ele namorava a Blaze E aquela gatinha Quer saber, eu vou Tá, você me adota Toma Olha só, garoto Eu posso te adotar Mas você tem que ser bem obediente Tá bom Então vamos dirigir então Vai, ele me leva pra praia Levo, eu levo pra praia Pra gente dar uma passeada E brincar um pouco E comer um picolézinho Eu adoro Principalmente picolé de morango Lollipop Lollipop, lipstick Pessoal, comenta aí embaixo também Qual que é o seu picolé favorito De frutas Vamos pra praia Vamos lá Vamos lá então Yes Praia Lá vamos nós Galera Os valores estão invertidos Bebê Sonic sendo adotado pelo Shadow Isso é um pouco quanto estranho Vamos ver o que vai acontecer Se eles vão conseguir desamaldiçoar o Sonic Yes Chegamos na praia Cadê o Sonic Ah Shadow Eu sou filho do Sonic Você não deve matar pessoas Isso vai machar a minha imagem Ah, para de bobeira Bebê Sonic Você tem que ficar ligado Que agora vai ser a vida louca Gangster, tá ligado Eu sou a vida louca Então explodir seu carro Ah Ah Sim, paixinha Você sabe quantos milhões Esse carro me custou Ah Vai arrumar esse carro Ah Ele já tá um absurdo Volta aqui Eu vou ter que te derrotar Ah Ah Socorro Socorro Você não vai me derrotar Por que você vai derrotar Se eu sou seu filho Porque eu te odeio Você tá fazendo muita besteira Eu não gosto mais de você E eu tô há quantos minutos aqui Sendo seu pai Você sabe Por acaso Ah Uns seis e meio Ei Você por um acaso Pode comprar um hot dog Pra mim Posso sim filho Mas olha só Se você continuar Sendo desobediente Eu vou ter que te deixar De lado Tá bom Tá bom Pode me deixar de lado Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui o hot dog Meu filhão Tem que ser um bomba Olha o que acontece Ah Tóxico 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 Olha agora Eu tenho que correr Porque eu sou muito perroxinha Eu acho que é isso Porque o meu papai Sonic Não me queria Ah Esconde 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 É galera Parece que nem o Shadow Que é ele mais Mas só que eu quero Entender como que vai acabar Essa trama Será que a Ravena Tia Ravena Tó sentindo cheiro de encrenca Eu vou te amaldiçoar Ah Peraí Chimbalai Chimbalai Amaldiçoai Amaldiçoai Eu sou muito rápido Eu sou muito rápido Graças a Deus eu fugi E eu tenho a arma Sonic Nauta do meu pai Que eu acho que foi ela Que amaldiçoou o papai Volte aí Chimbalai 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 Toma Atira toda a maldição Cai no chão Isso Chora não Chora não Agora eu removi Toda a maldição Do papai E com certeza Ele vai vir correndo Pra poder Me pegar de volta Que eu vou encontrar Ele bem aqui na frente Porque aqui é o lugar favorito Que ele Vinha comer cachorro quente Por isso que eu vim Comer cachorro quente aqui Porque lembrava meu Papai Papai Você perdeu a maldição Da lavena Sim filho Eu perdi a maldição Da lavena E agora eu sou do bem Me desculpe por tudo Que eu fiz Yes Opa Yes Família feliz É o que o presidente Quer Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Essa aventura foi Pra lá de escorpionária E eu fiquei muito feliz Com o final Dessa trama Beijo pra vocês Até mais E tchau Tchau Tchau